E fuder essa juninho foi de fuder é cold wind farmor eu já vi o que ele passou esquisitão E aí não era o killer não é esse cara aqui batendo a cara na parede ali é o leg é o leg tá preso eu vou fazer o gera né tá cheirando meu e family friendly family friendly E aí deixa eu lembrar o júnior bora bora sai 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 eu sou invisível me deixa vazadas me diz que tem pallet aqui eu sou invisível ele não vai me ver tem pallet aqui tem meu amigo Live family friendly family friendly Ah já tive que derrubar a check pallet Eu vou ali tirar rapidão faz o gerador Já tô procurando tu achou? Eu já achei Deixa eu me acordar aqui rapidão É eu acho que ele tá querendo selo um pedaço Pronto Eu dei o Freddy principalmente por causa do hitbox dele mano Hitbox do Freddy é de fuder viu Ele atravessa as paletes dele? É paletes feitos ou poço de sangue? É poço é poço A gente fala muito palavrão Eu acho que só em um dia mano a gente fala uns cinquenta e sessenta é de fuder velho Na moral É de fuder viu Mano esse negócio de ser isso fala palavrão é de fuder velho É melhor falar é de foda Deixa eu fazer a demissão Deixa eu fazer a demissão Deixa eu fazer a demissão Obrigado Então tem outro pra lá Lupa daço ou lupa daço Nossa Toma um hit bigode Toma um hit bigode Atrás tu Atrás tu Atrás tu bigode Nossa 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 que mentira Pegou o bigode Como é? Tira essa bodega Tira essa bodega Tira essa bodega Caiu do jogo? Não É bosta do Você tá no parante Você tá no parante Você tá no parante Eu vou tomar beijo Vai no parante Rila 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 Olha a cabeleira do bigode Será que ele é? Deixa eu tirar mais um Pronto hein Mais um top O pior é que eu tô bem cabeludinho também velho Ô desgrava Que demais Também tô hein Tem que fazer a barba velho também Tá vendo aqui Tá vendo aí Nossa eu não tinha nem visto ele Tá base Tá base Aí bigodei velho Bigodei velho Pera aí Eu vou ajudar o hit Aqui Ele tá aqui por cima aqui Fica a próxima Eu vou terminar esse jogo aqui Pera aí Charlie Brown Momento Scooby Doo aqui pô Como é que tira essa poça de sangue? É meu Dead Hard Ah vai tomar Nossa Nada Mas tá safe Tá safe é a primeira Tá mais safe ainda quando eu tô terminando esse virador aqui ó E tiraram o bigode do basement né Ou sei lá quem era do basement Não era o putbull pô Tirei Tiraram o putbull É o pincher bull Isso aí foi no universo paralelo Pincher bull Foi nice essa aí Essa foi boa Foi boa Essa foi de foda Essa foi de foda É Olha como o tosse cola não dá não? Tosse cola esse pescoço Vai 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 Profites Fala Você tinha falado que você tinha gastado bastante pallet Mas não todos do mapa né Não eu gastei metade e o bigode gastou a outra Que escura boy Eu só gastei uma Não é? Caramba Valeu Deixa eu te ensinar código mosso e o O Vai salvar Ryzen O código mosso do DBD é assim Quando tu tiver vendo o killer tu balança a mãozinha entendeu? Muito obrigado pela conquista do jogo C climb Não precisa quebrar a caixa Ah Ei Meu Não vou te ativar porque eu já tinha usado era como assim Cara COMO assim Essa aqui foi tira casaco e coloca casaco Tira casaco e coloca casaco Tira casaco e coloca casaco Essa foi de foda Essa foi de foda Ha 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 Essa foi foda Bigode tu te tenho breaker não tem Vazaradas Eu usei E cadê o meu dead hard? Vai forrar mano, não trova Tonelou Toneladaço Fazer gerador mano Fazer pra ter terminado, urra toma Perceba Caramba velho, eu matei o bigode Não mano, ai... Não, mas relaxa mano, deixa disso O Red Bull que falou, qual é a chance? E foi de foder essa aqui Putz grila, não dei de cara com o killer Deu sim pelo eixo Morre Eu tô no pallet, tá? Tem alguém perto? Tem não Não, tem ninguém Eu vou de base, tá? Eles deveriam buffar o Freddy mano Na moral Buffar né, tá muito fraco o Freddy É porque Eu pensei que tu tava falando sério, eu ia trollar Se eu tivesse falando sério POP mano De graça O gerador voltou todo mano Tá aqui a lenda Ah Tem BT Vem cá comigo Mas não adianta BT se ele não estiver perto Nossa POPzão da porra Esse Freddy é um imoral véi Sem vergonha Ai menino Como ai Sibirinho Ah não Não Freddy mal Mal Freddy mal Mal Freddy Ai Ai Ah É de foder Ai Ai É de foder Viu Eu vou te acordar em, se tem a Skyshock. Veja pra você que aparece ali atrás, naquele gerador ali ó. 3 anos de ping, agora fui de fudei viu. Se aparecer Skyshock, você erra ela. Ok. Chupa que é de uva. Chupa que é de uva. Apareceu. Slow vault. Slow vault é NA véi. Alguém sabe se tem algum totem nesse mapa ainda? Hum, redondo nesse mapa é uma delícia. Redonzão? Hum hum. Redondão? Boladão? Boladona, boladona, nananã, não sei o que. Não sei o que, não sei o que. Aproveitar e me acordar também. Na sua boca eu viro fruta. Chupa que é de uva. Quando eu conheci o Rodrigo, o cara eu via... Ainda houve né? Ask Alexandria, era My Ticket To Home, que era tipo... Que era muito bom. Aí tinha aquela outra banda... Aquela outra banda... A Date Reap. A Date Reap. Baitadas. Facada na cabeça. Facada na goela. Ah, facada na goela. Foi mal. Bom dia. Bom dia. Muito bom, velho. Facada na goela. Adassa. Vai dormir? Deixa eu te acordar. Lupadaço, Fred. Lupadaço. 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 Pitbull. Oi. Pitbull. Chupa que é de uva. Chupa que é de uva. Não, a bagaça tá caindo na minha frente, pô. Como é que eu vou morrer? Tá vindo pra cá? Logo que você estiver me chegando. Ah, solte aí, solte aí. Não, eu tô aqui, tô aqui. Ah, eu não solto. Não, vai. Continua vindo direto pra onde eu tava, mas um pouco mais direita. Não adianta, pô. Vai dar tempo, mano. Logo que você chegar aqui, o bagulho... Puff. Abrir. Você vai escutar ela na sua frente. Nem foda. Nem foda. Nem NA, velho. Mata você? Não, é porque não deu, velho. Era pra tu ter deixado eu te salvar. Ou soltado antes, né? Vou em NA. Faz pica-boo com ele. Faz pica-boo com ele. Faz pica-boo. Vai, brinca agora um pouquinho com o Freddy, vai. Claro que você brinca com o Freddy. Brincar com o Freddy? É, é difícil brincar. Você pula a janela e faz pica-boo. Oh, slow-out. Hum, caiu no fake do fake, do fake. Do Beelie, Beelie, Beelie? Ele vai voltar? Baby, 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 oh, eu odeio essa música. Chupa, Freddy. Dá um enlouro, né? O cara tá com... Tá com torrent. É, não. Então já é o Freddy, velho. É, aí é o CT contra o terrorista. A vantagem é do CT. Na sua boca vira o fruto. Chupa que é de uva. Chupa que é de uva. Chupa. 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 É que tem a lacada na rachada, mano. Também tem a lacada na rachada também. Não sei o que fazer. A única coisa que você pode fazer agora... Vai chamar ele. Faz cinzinho pra ele, faz cinzinho pra ele. Cinzinho ajuda ele. Cinzinho vai fazer ele te banze, vai. Banze. Ele caiu, tu viu? Ele caiu. Faz cinzinho pra ele, faz cinzinho, cinzinho, cinzinho. Cinzinho? Cinzinho? Tchau, tchau, tchau.